Pessoal, o João vai cortar o cabelo Gente, o João ele quer cortar o cabelo E dessa vez ele quer cortar bem radical Ele quer fazer tipo assim Só que ele quer fazer um raio E aí, João? Não, eu não quero mais de novo Não, mas então você vai fazer um raio, né? Mas aí, você quer cortar o cabelo mesmo? Quero Ele quer cortar aqui, tipo tudo, ó Cortar tudinho, João? Ai, será que a mamãe vai aguentar isso? Mas eu não quero ficar careca, não Você não quer ficar careca, não? Qualquer coisa, é só comprar uma peruca e ele coloca Então vamos lá Ele vai cortar aqui, assim Assim, João, olha o que é É assim? É, assim É, assim Não, gente, não Ele não me diz não, porque faz uma letra M E que M é esse? Não parece uma letra M Não, ó, parece uma letra M, ó Não, sabe qual é, tá, letra? Sabe, gente? Ah, qual é? É, é, é o... U? U de... U de... U de... U de osso? É Chegou a caixa de F, tá, o Gretal João estava muito animado e confiante Mas eu não estava gostando nada disso Tirei muitas fotos antes de começar a cortar Porque eu acho que ele não vai mais querer o cabelo grande E eu amo esse cabelo grande A Luana até chorou Daqui a pouco a gente vai mostrar ela chorando Foi a primeira vez que o João cortou o cabelo com máquina Gente, passou máquina, acho que quase zero O cabelo ficou muito baixo Eu não estava me aguentando Mas estava gostando do resultado que estava aparecendo aí Aos pouquinhos foi tomando jeito E eu fui começando a gostar Até a Luana que chorou muito Se conformou no final e achou que ficou lindo Porque realmente ficou lindo E vocês vão ver daqui a pouquinho E o João começou a ficar irritado com o nariz Coçando por causa de tanto cabelo Precisou da ajudinha da mamãe Para coçar o nariz Olha isso E agora só falta a finalização E eu amei o resultado Então, hora da preparação Para começar a finalização E olha que incrível Que vai ficar esse cabelo Depois ainda tem o desenho Calma que não acabou ainda Nesta hora perguntei se ele estava gostando E ele disse sim Fez até um joinha Quem não estava gostando nada disso Era Luana Quando ela viu um monte de cabelo no chão Não se aguentou e chorou muito O João às vezes ficava muito sério Mas olha isso O sorrisão de quem estava amando o resultado Olha a mamãe lá atrás filmando tudo Não perdi nada Filmei e tirei várias fotos Do antes e do depois Afinal, eu acho que nunca mais O João vai querer o cabelo grande Ele gostou tanto, mas tanto do resultado Que ele disse que vai sempre querer cortar baixinho Bem radical E já estamos quase finalizando Hora dos últimos retoques E depois só fazer o desenho E já vamos mostrar o resultado Ficou incrivelmente lindo Agora, hora do desenho Não consegui gravar Porque tive que ajudar a segurar o João Para ele ficar bem quietinho E aí, João? Vamos mostrar o resultado? Caraca! Ficou muito lindo! Gostou? Vira, vira para lá Olha para lá Ficou muito lindo! Ficou muito lindo! Ficou muito lindo!